Representando a Espanha, Daniel Puertas! O combate de kickboxing fez o Mosca. Vem aí defendendo a Espanha, Daniel Puertas. Puertas? Eu gostei do seu sotaque. Puertas. Ah, chique demais. Como ou não, senhor? Estava treinando em castelhar, né? Tá aí o Daniel Puertas, duas vezes campeão mundial de kickboxing, né? De outra organização. Tá estreando no One. Estreando, a gente gosta, né? Muito bom. Conheceu o atleta. Novos talentos. No círculo do One. The Angel Warrior! Papayak! Defendendo a Tailândia. Papayak. Jit Mungno. Jit Mungno. Ficcete, cara. The Angel Warrior. Pampayak. Jit Mungno. Isso. Jit Mungno. É enorme, gente, esse nome. Até aqui a gente tá falando rápido. O Anjo Guerreiro. Vamos ao que interessa. Judge. Judge, thank you for ready. Round one. Let's go. Arte o combate na tela da RedeTV Combate de kickboxing A trocação, porradaria do jeito que você gosta Daniel Puertas Gadiardo De bermuda preta Contra o Pampayac Ainda bem que deixaram escrito ali Pampayac Porque o outro nome ia ser muito impraticável Siga a gente, hein Perfil no Instagram, extreme.fighting Nossa rede social pra você ficar ligado em tudo que rola No nosso programa Toda sexta-feira, a partir das 11h30 da noite Na tela da RedeTV, no YouTube, onde você quiser Muito obrigado a vocês que acompanham a gente Também pelo YouTube, seja ao vivo, seja depois Aquele abraço Trabalhando bastante o chute O Pampayac, ó Se defendeu bem ali o Puertas Uh Um Um direto de encontro que fez o Puertas sentar-se Opa, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo? Tá meio tonto, hein? Vamos lá! É, levantou ali Mas Deu uma... Deu uma... Qualquer chacoalhou... Chacoalhou o Limoero Chacoalhou Muito explosivo O Pampayac E alto, né? Tem uma envergadura muito grande De pernas, principalmente Também encurralado ali na grade Já teve que sair Trabalhou com o chute frontal Na sequência, o chute alto Acaba ficando na guarda do Espanhol O Espanhol Que recebeu O primeiro knockdown Da noite Um minuto e vinte Tentou trabalhar ali o Jeb Chute na coxa O Jeb também trabalhando o cotovelo Em cima do Espanhol Acabou pegando ali em cima No nariz dele Isso porque ele disse O Puertas Que ele acha que falta boxe No Pampayac É, ele acha Tem essa impressão? Imagina se falta Poxa vida O Espanhol Ele tem uma tradição Uma certa tradição No boxe Que é bem diferente Do kickboxing O kickboxing tem outros recursos Sim, o kickboxing Kick e boxe Chute e boxe Mas até a base A movimentação A guarda É bem diferente Sim, sim Movimentação Cada luta tem sua peculiaridade A sua diferença Inclusive Que ele não tem boxe Não quer dizer que ele é um mal lutador 30 segundos São 3 rounds 3 minutos Luta intensa Duração curta Mas com muito trabalho E o nariz do Puerta Já está mais vermelho Que a bandeira da Espanha Chute frontal Tentou devolver Ficou no vazio Não pode segurar Só defender E soltar 10 segundos Saiu bem para o lado O tailandês Deixou uma perna E um braço esquerdo Ali em cima do Espanhol Tenta devolver por baixo Ali o Puertas Os dois vão para o clinch Tem que soltar rápido Vai terminar o primeiro round Termina Muita intensidade Muita intensidade Gostei já aqui Tenta devolver por baixo Tenta devolver por baixo Limpando ali o queijo Deve ter ficado um pouquinho de sangue ali O água Suorzinho ali Suorzinho Suorzinho de leve Vamos lá Puxou na alma Don Lau Don Lau trouxe do âmago Esse round 2 Grande Don Lau Bela gravata Quero uma dessa Ora, 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 dale Ora, dale Andale, andale Olha o ricochete É o bala Ih, rapaz De novo, hein Mais um golpe ilegal Os dois subindo bem as pernas ali Tem um chute perigoso Belo bloqueio, hein O Ertas agora deu um bloqueio bom Mas tomou uma sequência pesada do Pampayaki Tenta pegar de lado Tenta um cruzado mais longo O chute do Pampayaki sempre atinge, né Difícil defender essa perna compridona do Pampayaki É que ele dá o chute frontal pra afastar Então quando ele tenta encurtar ele toma um frontal, né E ele é acostumado a sair na mão com o Hot Tang, né É, o malvadão, o malvadão Então o Pampayaki tá bem treinado É um monstro Sequência ali de Jabs Já tá com o nariz ali bem machucado O Puertas Um detalhe, né, já que o Puertas não consegue Não conseguiu ainda atingir o rosto do Pampayaki Nenhum momento Que jeito, ó Vários frontais pra afastar Ele não consegue nem encurtar a distância E o Pampayaki trabalha muito bem na longa, né Olha lá Passou direto ali o cruzado de esquerda Já tá piscando duro o espanhol A luta tá começando a ficar complicada pra ele O Pampayaki tá sereno Nem Tchuyu Sobe o pé, fica na guarda Um outro chega pra lá Foi na tela Ameaçou bloquear o chute Puertas Tentar acelerar um pouquinho a luta Porque ele sabe que não tá numa vantagem tão grande assim Ele precisa fazer algo Um minuto e quinze Tentando encurralar ali o Puertas Mas quando ele encurta ele toma um contra-golpe Olha esse chute muito forte do Pampayaki E muito técnico, né Bonito de ver Não pode segurar O Pampayaki segue aceitando de uma certa maneira Propositalmente a estratégia do adversário Responde com a esquerda 44 segundos E vai desgastando o espanhol, né Permitindo aquele ataque E o Puertas tá com um pouquinho de dificuldade pra soltar o jogo ali Principalmente o box Que tanto ele falou que o outro não tinha, né Olha que ironia, não Fica a responsa, né Pois é, quando você fala um negócio desse Você tem que responder lá dentro É complicado Você chama raio pra dentro de casa, né É claro, faz parte do MMA Essa provocação Faz parte do mundo da luta Isso tudo, né O pré-luta é muito importante Só que você tem que chegar lá E mostrar Exatamente Se você não mostra, você cai em descrédito, né Complicado Dentro da própria organização E o Puertas até agora Tá com baixíssima efetividade Termina o segundo round Mais um round que o Pampayaki foi muito bem Bastante explosivo, né E tem boas combinações também E tá trabalhando muito bem esse chute Principalmente ali na linha de cintura, né Vamos ao terceiro e último round Pampayaki, Puertas Quando ele vai dar o frontal Ele já tá um pouco lento aí, ó O Pampayaki defende Isso Pegou bem esse lateral aí Que ele toda hora segura Mas É, não é assim Segurar Você pode, claro, bloquear o chute Solta imediatamente É isso que o Pampayaki tá fazendo Você não pode segurar e dar um golpe segurando Você não pode dar um golpe depois que você segura Exato Então, o Puertas tá reclamando do nada Tenta importar o espanhol de novo Olha a dificuldade que ele tem, ó Pampayaki, rapaz Parece o Dalsin do Street Fighter Pernas cumpridas e braços cumpridos Já tem uns 10 lutadores Que você falou que parece se Dalsin Eu não sei nem quinha É, que mais que só tem Apesar que tem o Street Fighter Para a sua geração chave Não lembro Já joguei, mas não lembro Você já nunca jogou Street Fighter Não, já, mas eu não lembro o nome dos personagens Dalsin é um indiano Que você tinha um golpe especial dele Que ele esticava o braço até lá embaixo Assim, até lá também Tinha ele, tinha o Zangief É o Rio e o Blanca, que é o brasileiro Entendedores entenderão Um minuto e meio Lento ali, óper do Puertas Já tá meio cansado, hein Não passa delante O técnico tá mandando ele encurtar Só que ele não tá conseguindo Porque ele toma um sufoco ali Ele não sustenta esse sufoco pra atacar Olha, saiu no pêndulo Pendulou bem ali E o Pampaiac tá inteiraço, né Tá muito bem Tá tranquilo na luta, hein E agora ganhando tempo Tem mais um minutinho Não deixa de ser efetivo ali Troca algum golpe ou outro Mas ele mais se defende do que ataca E tá indo mais no contra-ataque Exatamente Chute do lado, toma embaixo Escapou de novo Mais um pêndulo maravilhoso ali Saiu na hora certa Muito rápido Pampaiac, minutos, momentos finais Segundos finais Saiu de novo Ainda sai provocando Alá Anderson Silva Baixa a guarda Dá aquela olhadinha de lado Chute embaixo Chute embaixo Toma agora um golpe na altura do abdômen Levou um chega pra lá Meio minuto pro final Outro chute ali Na altura da cintura Agora sim, pela primeira vez O Pertas conseguiu atingir o rosto do Pampaiac Com dois jabs seguidos É, ele tem volume Mas ele não tem muita força, né Tem muito punk Stop quando eu digo break, tá bom? Vamos lá Dez segundos Dez segundos E tá com o rosto bem marcado, né Bem marcado Aparentemente com hematoma ali embaixo do olho Termina a luta E agora está com os juízes O Pampaiac vai lá cumprimentar o espanhol Pra nós aqui O Pampaiac teve, né Momentos na luta ali Que ele saiu muito bem Dominou os três rounds No finalzinho agora O Pertas Combinou ali uns golpes Teve um pouquinho de volume Mas o Pampaiac Ele Dominou os rounds Comcorda comigo Comcordo plenamente Quem saiu pra discordar Diga Donau Pampaiac Por decisão unânime Vence mais uma no One Championship